Pablo Machado é policial militar, trabalha na segunda companhia lotada em Palmas, profissão inspirada no pai. Ser policial é um dom que eu acredito que eu tenha nascido, eu venho de família já, o meu pai era policial militar e eu acompanhei ele desde a infância nessa profissão, que é árdua, dificultosa demais. Mas é uma inspiração que eu tinha quando criança e partiu a maior idade e decidi seguir essa linha do militarismo também. Então a atividade policial militar para mim não é uma profissão, é algo que eu gosto mesmo, que eu faço porque eu vejo que é uma vocação. Auxiliar a sociedade, poder estar ajudando de alguma forma a construir uma sociedade melhor é sempre prazeroso. Nas horas de folga, se dedica ao esporte. Seu primeiro contato com a arte marcial foi em 2005 e mudou a sua vida. Em 2005 eu conheci um oficial da polícia militar que era mestre de Muay Thai em Curitiba, eu morava numa sociedade carente lá na cidade de Curitiba e ele me deu essa oportunidade de estar aprendendo essa arte que é disciplinadora, orientadora, né? Através da arte marcial eu consegui então me encontrar dentro da sociedade, eu era bem inibido, tinha dificuldade de conversar com as pessoas, dificuldade de relacionamento e a partir do momento que eu consegui encontrar a arte marcial e que eu consegui identificar a arte marcial como algo que daria um futuro pra mim eu comecei a gostar muito mais, a praticar muito mais e competir. Veio que eu entrei pra polícia militar, vim parar em Palmas, né? Fui locado aqui em Palmas e no ano de 2012 e 2014 nós iniciamos então o projeto social aqui em Palmas, trabalhando inicialmente com crianças e depois foi tornando-se algo mais grandioso e conseguimos abarcar outras disciplinas dentro do projeto social e hoje nós estamos aqui com vários adolescentes, né? Que estão se encaminhando pro mercado de trabalho, que estão se encaminhando pra uma vida adulta, né? Regrada, disciplinada, que é o nosso objetivo, né? Socializar essas crianças, interagir, integrar elas com a sociedade. Há nove anos, o soldado começou em Palmas o projeto social Aprender é Arte, Lutar Faz Parte. Com o apoio de parceiros financeiramente e para ministrar aulas, junto com eles ensina as artes marciais, Muay Thai, Kickboxing, Boxe, Judô e Jiu-Jitsu, para as crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, além dos jovens. Temos alguns que já se tornaram adultos e estão no mercado de trabalho, alguns permanecem conosco aqui, estão cursando Educação Física no Instituto Federal, estão em outras graduações no Instituto, em outras faculdades também, estão no mercado de trabalho. Hoje, somando todas as crianças em todas as disciplinas que nós administramos aqui, nós temos cerca de 160, 170 crianças e adolescentes. O projeto já colhe seus frutos e que orgulha bastante. Sim. O objetivo nosso é realmente esse, né? Orgulhar a sociedade de Palmas, de dar a oportunidade para essas crianças e jovens, não apenas sonharem, mas também concretizar esses sonhos deles. E é um mecanismo disciplinador, importante, essencial para o município de Palmas, né? A partir do momento que a criança, o adolescente, o jovem, ele está integrado em um meio social, seja ele na educação, na cultura, no esporte, ele vai estar sendo norteado para uma vida muito melhor e a sociedade tem muito a ganhar com isso. Emily e Natália é só gratidão ao projeto. Bom, eu acho que antes de eu começar aqui no projeto, eu era um pouco mais tímida, mais reservada. O projeto abriu mais a minha mente para o que é certo e para o que é errado. Aqui com o Pablo, a gente não tem apenas aulas de Muay Thai. A gente também tem uma direção. Ele mostra para a gente, ele direciona a gente para o que a gente quer no futuro. Às vezes a gente não precisa querer ser lutador, ele vive falando isso para a gente. Mas aqui a gente aprende a ter a disciplina correta para o nosso futuro. Então eu acho que isso que mudou. Eu fiquei com a mente muito mais aberta e também a minha maturidade mudou bastante. Eu fiquei muito mais madura, com uma percepção do futuro muito melhor. E eu sou muito grata ao professor por isso. E você me disse que ainda não compete, mas a sua vontade própria é competir. Eu ainda não estou competindo, mas se Deus quiser eu vou competir. Tenho sim muita vontade de competir. Só acho que eu ainda não estou totalmente preparada. Mas assim que eu estiver, estou ansiosa para estar no ringue. Wesley Moraes recebeu do irmão o convite para participar das aulas do projeto. Eu aceitei quando a gente me convidou. E por que você treina aqui? Porque eu gosto. E qual é a luta que você faz? Eu faço Muay Thai, Kickbox, Box e Judo. Você já ganhou um prêmio, já foi competir alguma vez ou não? Já fui duas vezes. Qual foi a sua premiação? Ainda foi medalhas. Eu já ganhei por W.O. mesmo e só que eu fui perdido. E o que você espera daqui para frente? Ser um bom vantador. Vai continuar treinando bastante? Vou. Isso precisa de dedicação? Como que é? Precisa de bastante dedicação e vontade. A galeria de prêmios só cresce. Medalhas, troféus, conquistas em todas as modalidades. Um dos alunos Revelação do Projeto está em Curitiba. Faz parte de uma equipe profissional de MMA. O grupo realiza diversas atividades extras, entre elas, as visitas técnicas. Já esteve na 15ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada de Palmas, no Instituto Federal Campos Palmas, na mostra de cursos. Para participar do projeto, é só fazer contato pelas mídias sociais do projeto Aprender é Arte e Lutar Faz Parte. E pelo telefone 46-9908-2612, com o idealizador e professor Pablo. Aprender é Arte e Lutar Faz Parte. Aprender é Arte e Lutar Faz Parte. Aprender é Arte e Lutar Faz Parte. Aprender é Arte e Lutar Faz Parte.